Música 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 Salve, salve galerinha, Roosevelt Potter aqui de novo no jogo Monster Hunter World Iceborne Trazendo aqui pra vocês mais uma buildzinha aqui de martelo, build de Hammer É galerinha, mais uma build de martelo aqui E essa build aqui eu fiz pra estar encarando aqui o Nerd Gigante É uma build aí onde a gente vai encarar o Nerd Gigante, galerinha Então, vou estar falando aqui da build, vou estar mostrando a vocês e logo em seguida eu estar encarando o Nerd Gigante Beleza galerinha, mas antes disso, lembrando a vocês Dá a chinelada no joinha Não esqueçam da chinelada no joinha, quem puder compartilhar meu trabalho, né Convidar a galerinha pra vir conhecer meu canal aí Se gostarem, se inscreverem, eu agradeço de coração E lembrando também a vocês que eu faço lives, né Eu faço lives aí, final de semana, sexta e sábado, a partir das 17 horas, galera Belezinha? Bom, dito isso, vamos lá conhecer a build Tirar esse porquinho daqui, vem cá porquinho Isso, fica aí Bom, eu estou utilizando aqui o Metamorfo de Alatrion Esse belo martelo aqui Como vocês estão vendo aqui, esse belo martelo Muito bom A única coisa que eu fiz de melhoria é mais elementos status Que eu fiz ali nas terras guias Só isso que eu fiz lá Vamos lá, o ataque dele é de 1487 Afiação roxa Afinidade 10% Elemento dragão Tá em mil Tá em mil aí, elemento dragão Selan seão médio O selan seão dele é baixo, mas eu botei médio Defesa 991 Menos 5 fogo 10 água 10 raios 0 gelo E menos 20 dragão, galerinha O amuleto, eu estou utilizando amuleto de tampão nível 5 Acho bem interessante, amuleto tampão nível 5 Galera, pois o Nerd Gigante, ele berra muito Ele berra demais, demais, demais Eu amo, ele tampão ajuda bastante Manto temporal E capuz de assassino É o que eu utilizo E esse aqui é o set que eu estou utilizando, galerinha Set completo aqui Do Fatalis Eu estou utilizando o set completo do Fatalis 4 partes aqui Nós temos Transcendência Que confere fio na Vale a tiro extra real Mais 100 de vida e vigor No início ou após o desmaio Bem bacana, bem bacana isso daqui, galerinha Bom Dito isso Vamos lá conhecer cada parte da build aqui O elmo nós temos Resistência a atordoamento e bloqueio É um engaixo nível 3 E dois engaixos níveis 2 Peitoral Exploração de fraqueza E tempo de esquiva nível 1 E três engaixos níveis 4 No avambraços Temos aqui Exploração de fraqueza E artesanato Bem interessante Artesanato aqui Um engaixo nível 4 E engaixo nível 1 No cinturão Temos aqui Olha o crítico nível 2 E três engaixos níveis 4 E para fechar as perneiras Que é a alfa mais, né Eu estou utilizando Três partes aqui Alfa mais, galerinha Que são as perneiras Avambraços E o elmo Alfa mais O beta É o que? O peitoral E o cinturão Então nas perneiras Temos também Tempo de esquiva E artesanato nível 2 Fora dois engaixos níveis 4 Galerinha Então esse aqui É o set Que eu utilizo Aqui nessa build Bora partir Para os adornos Bem, galerinha No metamorfo No martelo Eu botei Joia desafiante 2 E uma crítica É... Tampão Tampão aqui Está a mais Vou tirar esse tampão Tampão ali Está dando a mais A gente vai botar Outra coisinha aqui Provavelmente vai ser Agitador Que vai entrar agora Botar uma joia desafiante Aqui Ok Tampão aqui É desafiante aqui Mais uma desafiante aqui Olhos da mente Que eu acho bem legal Galera Pois o Nerd Gigante Ele... Tem partes duras Né E o Olhos da Mente Ela evita a deflexão De ataques Isso é bem legal No peitoral Três Joias aqui De Ataque de dragão No mais 4 Nas Garras Vitalidade Atenuadora É... Eu também botei Uma sutura aqui Que é resistência a sangramento Né Eu acho Também acho bem interessante Na... No cinturão Duas vitalidade crítica Mais um ataque aqui Nível... Nível 4 E nas perneiras Joia sutura mais 4 E joia Selo de dragão Galerinha É aqui que eu botei A joia... A joia selo de dragão Né Pra aumentar aí O elemento da arma ali Que é o... É o selo de dragão Que é baixo Eu botei médio Mas é de cada um Né Eu achei legal botar médio Eu achei legal Deixar aqui o médio Ah... Dito isso Aqui no manto Duas manutenções E desafiantes também E... Ficar daquele jeito Ali a exerabilidade Galerinha Ataque de dragão Tá no máximo Tampão também É... Resistência a tordoamento Resistência a sangramento Eu acho interessante Deixar, né Pra gente... Pra não tomarmos, né Evitarmos, né Aquele sangramento Que o nerd gigante É... Se nos atingir Com os espinhos dele, né É... Deixar a gente sangrando Então eu acho Bem bacana É... Deixar A joia aqui A joia de sangramento No máximo A gente tem esse sangramento, né É... A vitalidade também Tá no máximo Reforço crítico Estipulação de fraqueza O agitador Nível 3 Bloqueio nos inter Não interessa É... Aumento de ataque Nível 2 Aumento de ataque Galera Eu posso até... Mas aí que é Eu posso até tirar Aumento de ataque ali Olha o crítico Nível 2 Tempo de esquiva 2 Reforço de sangue 1 Olhos da mente 1 O ataque Vamos ver aqui O ataque A gente pode estar tirando também Olha lá Não vai cair tanta coisa Olha lá 1487 1456 Eu acho que o ataque A gente poderia tirar Esse ataque Né... Uma dica aí Botar agitador Nível 4 Infelizmente Eu não tenho Agitador Nível 4 Galera Então Ou a gente põe agitador Ou a gente põe Olhos da mente O... Aumenta um pouco mais ali Em 20% Afinidade Né... Eu vou fazer o seguinte Eu vou botar agitador Mas como eu não tenho agitador Mais 4 Eu vou ter que pegar uma joia aqui Que tem agitador Também Ah... Vamos ver o que que eu posso Estar pegando aqui Que tem agitador Ah... Proteção e desafiante Pronto Que assim a gente deixa O agitador mais 4 Aí... Pronto Proteção e desafiante Né... Já ficou aí Bem mais interessante Então Mexemos aqui galerinha Aí ó Que legal Agitador nível 4 Tá bem bacana né Tá bem legal Então tá aqui a build galerinha Contra o Nerd Gigante Ferrenho Bora lá agora Pra vocês verem a build em ação Belezinha galerinha Então bora lá Vem comigo Galerinha Nerd Gigante A nossa frente Já vamos chegar Já batendo nele Bora Já vamos bater nele Vamos chegar batendo Eu queria pegar uma pedrinha Vamos ver se eu acho Uma pedrinha por aqui Acho que pra cá tem Pedrinha Pedrinha Aqui ó Puxar ele pra cá E ele ficou ali Entertido ali Com o boneco Vambora galerinha Puxa vida Nerd Gigante Ele tá entertido Com o boneco O problema é que eu não consigo Pegar ele Tampão funcionando Que é uma beleza A gente tem esse tempo Aqui de correr E de se jogar galerinha Que beleza o tampão Muito bom Muito bom Montamos Opa bichão Olhos da mente Ajuda bastante Nessas partes duras dele Galerinha Muito bom mesmo Deixar o olho da mente Aqui Não deu Não deu Ele tá muito agitado Tem que esperar ele parar Tá bem agitado Opa Tá bem agitado Tá bem agitado Tá bem agitado Tá bem agitado Foi pro boneco Foi pro boneco No Oh Tamo spot Tamo spot Canso, canso. Canso, canso, canso. 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 Canso. Vamos lá, vamos continuar pegando bicho. Tentar pegar aqui mais uma negocinha aqui, acho que isso aqui, assim que ele der chance, eu pego ele e bato com a cabeça dele na parede. Resistência ao sangramento também ajuda bastante, como eu já havia dito. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Como vocês podem ver, está com um bom ataque, bom dano elemental de dragão, uma boa resistência também. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Agora é hora de correr. Beleza. Beleza. Opa. O meu ajudador foi ativado. Eu agradeço. Eu agradeço. Tampão ajuda muito, viu galera, nessas horas. O que você quer ajudar demais? Esse é o Mestre. No F. É um erro. Não tem mais problemas. Eu não sei. Eu não vou abrir a gente. É um erro. Eu agradeço. Eu tenho hoje. Bora, vamos atrás, vamos atrás, galerinha. Assim que me der mole, eu vou agarrar nele e vou tacar na parede de novo. Não, quase subi ali em cima. Agora é a hora. Ah, né? Gigante desviou. Que isso, mentiroso. Ele desviou. Mentirosinho. Olha que mentiroso. Ele desviou da volta ali. Que mentiroso, nerd gigante. Tá sentindo, pelo menos. Tá sentindo, pelo menos. Ah, não era isso que eu queria fazer. Deixa eu tomar mais uma mega poção. A gente ficou envenenado ali. Puxa vida. Olha isso aí. Eu quero Não estou conseguindo Vim pra cá Cansou? Não estou conseguindo Vim pra cá Vamos sacode Quebramos os dois chifres Fica mais um pouco bicho Não vai não Ah Ah bicho enjoado Ele não deixa pegar Problema não Ah agora foi embora Bom Deixa ele ir galera É bem chatão Ele não para Bom Vamos tentar pegar ele ali E atacar de novo na parede Ele está vindo pra cá Pra dormir Esperar ele dormir ali Ok Ahn Deixa eu ver Dá pra pegar ele E atacar aqui hein É isso aí galera Vou botar uns barris aqui Eu acho que aqui vai Vou botar bem aqui Bora lá Puxa acho que virou tudo Ae Galerinha Finalizado Que beleza Bela build Galerinha Bela build Pra tá encanando o nerzão Ae hein Muito boa Muito boa Outra coisa também Que vocês podem pôr Na build É atordoante Galerinha Vocês podem pôr atordoante Eu não botei atordoante não Eu preferi investir aí Mais ali no No agitador Né No artesanato Mas podem também pôr O atordoante E resistência sangramento Também Mas vocês quiserem Você pode tirar resistência sangramento Botar 3 de atordoante Né Mas eu preferi deixar assim Que daí um bom resultado Né Como vocês podem ter Podem ter visto agora Né Acompanhado aí Foi um bom resultado Foi bacana aí Mas pode fazer isso também Né Pra quem quiser E botar atordoante aí Pra atordoar O monstro mais rápido Beleza galerinha Então é isso aí Valeu E até a próxima Valeu E fui